Música Tudo bem pessoal? Mais uma vez aqui o professor Diego Para continuar nossas atividades, apresentando um equipamento por dia A gente sempre faz isso, sempre acrescenta alguns exercícios Hoje eu vou estar falando desse aparelho aqui, dessa rotação inclinada de ombro A importância dele, os riscos e a utilização Tudo bem? Bom dia, bom dia Beleza? Música Música Fala pessoal, tudo bem? Só para a gente concluir essa aula em relação ao aparelho de rotação de ombro Gente, eu fiz um vídeo curto, não tem muitas possibilidades lá de utilização Lembrando que ele é um exercício muito utilizado mais para você fazer uma movimentação básica da articulação Ele tem poucos movimentos Você vai trabalhar alguma coisa de amplitude, uma coisa bem básica Por que eu não quis gravar muita coisa? Porque, como eu falei, não tem muitas possibilidades Apenas a questão de sentido, sentido horário, sentido de grande horário Vai trabalhar um pouco da coordenação motora, da lateralidade deles E pensando no público que frequenta essas academias que são idosos São pessoas que se lesionam facilmente, elas têm um condicionamento mais baixo Então é um exercício que você tem que usar com ressalva Você não pode chegar lá e simplesmente mandar lá e fazer Porque pode acontecer de você se lesionar E no caso do idoso, a lesão pode ser um pouco mais grave Por que? Eles demoram um pouco mais para se recuperar Não é uma coisa rápida Se lesionou, uma ou duas semaninhas você já está de volta Não, com eles a lesão demora um pouco mais A articulação deles já é bem gasta, já está bem debilitada Então a gente tem que ficar atento a esses detalhes Você não pode chegar lá e simplesmente fazer à vontade Não, você tem que pensar se está dentro do seu treino Você tem que pensar se você tem amplitude para fazer aquele exercício Tá bom? Vocês viram lá que tem três alturas lá Três níveis, né? Claro que lá só tem dois porque quebraram um, né? Ali o pessoal está meio complicado naquela praça Mas, fica atento a isso É mais utilizado para quê? Para aquecimento Chega lá, vai fazer uma rotação Faz um pouco o culto velo mais flexionado Porque você não vai ter tanta pressão Do que você chegar lá e mandar uma rotação total lá Exigindo toda a amplitude do seu ombro, tá bom? Pensa que uma lesão no ombro não vai te prejudicar só no treino Mas é uma lesão que vai te prejudicar em outras tarefas Você não vai conseguir fazer as coisas no dia a dia Porque o ombro a gente utiliza para muita coisa Ombro, o braço Então, agora pensa no caso do idoso Ele vai demorar muito mais para se recuperar E o que os idosos gostam, o que eles preferem O que eles precisam É a autonomia no dia a dia Então não adianta você passar um treino Como se ele fosse um bodybuilder lá Como se fosse um cara que treina, pega pesado Não, ele quer um condicionamento físico melhor Para ele conseguir fazer essas coisas e ele ter autonomia Ele não quer fazer um exercício para ele se lesionar E ter menos autonomia do que ele já tem Tá bom? Então a gente tem que sempre lembrar desses detalhes Tá bom? Aproveitar para agradecer vocês aí Por que tem acompanhado o canal, beleza? Espero que vocês curtam esse vídeo Compartilhem com quem vocês acham importante, tá bom? Vai aparecer outros vídeos aí de recomendação no canal Dá uma olhadinha Curte Pega outro vídeo Procura outros conteúdos aí Que tem bastante vídeo no canal Beleza, gente? Então eu espero vocês até a próxima aí E se Deus quiser A gente vai estar junto aí fazendo mais vídeos, tá bom? Outras aulas e muita coisa boa está por vir Tá bom? Então, abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau